Avante Camarada O sol brilhará para todos nós Ergue da noite clandestino À luz do dia a felicidade Que o novo sol vai nascendo em nossas vozes Vai crescendo um novo hino à liberdade Que o novo sol vai nascendo em nossas vozes Vai crescendo um novo hino à liberdade Avante Camarada, avante Junta a tua nossa voz Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós Cerrem os punhos companheiros Já vai tombando a muralha Libertemos sem demora os companheiros Damas morreróis supremos da batalha Libertemos sem demora os companheiros Damas morreróis supremos da batalha Avante Camarada, avante Camarada Junta a tua nossa voz Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós Para o novo alvorecer, junta-te a nós companheira, que comigo vais levar cada tanto a cada lar a nossa rubra bandeira. Que comigo vais levar cada tanto a cada lar a nossa rubra bandeira. Avante camarada, avante, junta-te a nossa voz. Avante camarada, avante camarada, o sol brilhará para todos nós. Avante camarada, avante camarada, o sol brilhará para todos nós. Tchau. Tchau.